Fala galera! Shadow novamente presente e é o seguinte, o episódio de hoje é muito, muito especial. Faltam apenas duas partidas para acabar o Brasileirão. Ali embaixo a gente pode ver, a primeira é contra o Sport e a segunda é contra o Atlético Paranaense. E estamos brigando pelo título com o Flamengo, eles têm 79 pontos, nós temos 77. E a gente precisa ganhar uma partida e eles perderem, tem várias outras possibilidades também. Mas o importante é a gente ganhar e o Flamengo perder. Eles só perderam três partidas até agora e a gente uma, mas a gente está lá na briga pelo título. Estamos coladinho com o Flamengo e será também a nossa despedida no Confiança. O fim da temporada, esse episódio vai estar cheio, cheio de coisa. Para já começar com tudo esse episódio, voltou o Gabrigues Raiz. Comentem aí, hashtag Gabrigues Raiz. Está com a chuteira antiga, a primeira chuteira que ele usou. Está com o cabelo da cor que era. Está com o mesmo topete. O visual antigo está de volta para encerrarmos a temporada e encerrarmos a carreira no Confiança. Foi muito bom enquanto durou, que a gente vai ter inclusive uma música para homenagear o Confiança e agradecer ao Confiança por esses dois anos no clube. Mas enquanto isso não acaba, ainda estamos disputando o título e quem sabe a gente encerra com chave de ouro fazendo um gol nos acréscimos do último jogo e a gente leva o título depois desse gol. Vai saber o que pode acontecer. Também pode ser que a gente perca o campeonato, mas só o futuro nos dirá. E o Gabrigues voltou com o cabelo Raiz, com o visual Raiz. E o professor Daniel Paulista também voltou com a escalação Raiz. Reis pela esquerda, Gabrigues de centroavante e o Ari Moura pela direita. O trio RGA, a tria de do Confiança. Também temos André Moritz, Jefferson Lima. Infelizmente o Italo Melo está no banco e ele vem jogando muito bem. Ali no esporte acredito que não tenha nenhum destaque, nenhum jogador de peso. Talvez o goleiro Maílson e o meio atacante Thiago. Vamos lá, é ganhar ou ganhar. Confiança contra o esporte pela Série A do Brasileirão. Simbora! Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui, eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o ar fica mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo. E que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é o cenário do seu futebol. Rola a bola e começa a partida. Gabriels Raiz está de volta para este episódio. Gabriels já passa aqui. André Moritz. Vem na área. A bola quase chega nele. Tira Iago Maidana. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lançamento para o Gabriels. Vai chegar? Não chega. Olha a bola para o Gabriels. O goleiro defendeu. Que isso? Que que é isso? Vamos! Vamos Brasil! Olha só, os jogadores do esporte resolveram ajudar o Confiança aqui. Porque sabe como é, né? Se não me engano, em 87 era o Brasileirão para ganhar o esporte. Quem ganhou foi o Flamengo. Agora o esporte está ajudando a gente para se vingar do Flamengo daquele campeonato roubado. Brincadeiras à parte. Não sei o que aconteceu ali. Eu não... Não estou trapaceando nem nada aqui. Foi só uma brincadeira, né? Mas o zagueiro tropeçou no goleiro. E fez o gol contra. Nossa, o que foi isso que aconteceu? Meu Deus! Maravilha, né? Para a gente é ótimo. Vamos lá. Quem sabe o esporte consegue realmente... Se vingar do Flamengo, entre aspas, daquele campeonato perdido, tirando o título do Flamengo esse ano. Vamos ver no que vai dar. Desarme do Gabrigues. E acaba o primeiro tempo. 1x0 com aquele gol contra lá. Gabrigues pressionou o zagueiro. Ele tentou recuar para o goleiro. O goleiro furou. Deu lá a maior confusão entre os dois jogadores. Mas o que importa é que eles fizeram um gol contra. A gente já sabe o que o cara vai falar na entrevista coletiva. É... Isso, Gabrigues. Eu tenho que os meus números foram esses e tal. Mas ele é bom. O que é isso? Calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Gabrigues. Com a bola. Pode finalizar na trave. Que coisa, viu? Quanta bola na trave já teve aí nesses últimos episódios do Gabrigues. O inimigo sentiu que precisava de gente nova no tiro. Uma boa possibilidade. Gabrigues aqui. Quase aqui na entrada da área. Esperando a sobra. No fim, não teve sobra nenhuma. Olha aí. Gabrigues com ela. Vai! Nossa, não tá saindo. Não tá saindo. O jogo nunca é que saia. E não sai. De jeito nenhum. Gol do Gabrigues. Acaba o jogo 1x0. O que importa é que levamos os 3 pontos. Não importa se o gol do Gabrigues não sai. O que importa mesmo é que levamos os 3 pontos pra casa. Que coisa, hein? Flamengo ganhou novamente. Pra gente ganhar o campeonato, eles precisam perder a próxima partida e a gente ganhar. Não tem outra solução. Se eles empatarem e a gente ganhar, aí por causa do número de vitórias deles, que eles teriam 24 e a gente 23, eles ganhariam. O negócio é a gente ganhar e eles perderem. Vamos lá, pessoal. Vibrações positivas. Todo mundo aí no chat ao vivo. Nos comentários, se você não tá vendo ao vivo. Hashtag confio no confiança. Hashtag confia no confiança. Hashtag trovão azul. Hashtag vamos dragão. Hashtag tudo o que tiver aí pra trazer boas vibrações pra confiança. A gente precisa dessa torcida maravilhosa do confiança. Essa torcida magnífica pra levarmos o brasileirão. Vamos lá. Tô contando com a ajuda de todos vocês. É agora. Editor. Bota uma música de suspense. Tipo aquela dos Vingadores. Professor Daniel Paulista escalou o time. Reis pela esquerda. Gabrigues de centroavante. Arimito pela direita. Alexandre Tã. Jefferson Lima. Madison. Thiago Enes. O confiança vem com força máxima. Lá no Atlético Paranaense. Temos como maior nome os dois zagueiros e o goleiro. E é assim que a gente vai pra partida. Nós precisamos ganhar. E o Flamengo precisa perder. Não tem outra opção. Não tem outra solução. Temos 1% de chance. 99% de fé. Vamos lá. Pra cima. Ainda tem um pouquinho de chance. Ainda sobra esperança no torcedor de confiança. Todo mundo. Hashtag confio no confiança. Vamos apoiar esse time que ainda dá. A chance é pouca. Mas a fé temos de sobra. Confiança contra o Atlético Paranaense. Pela Série A do Brasileirão. Última rodada. Simbora. Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável. Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Oh, vamos ganhar dragão. Vamos ganhar trovão. Para cima, confiança. Olha, já chegou aqui a bola para o Gabrigues. Vamos lá. Gabrigues com ela. É só finalizar. Sobra o goleiro. O Gabrigues pega. Acabou de começar a partida e quase que o confiança consegue uma chance de ouro. Olha a bola aqui com o Gabrigues. Reis. Reis. Chega aqui no Gabrigues a bola. Faz o passe. Sai errado. Já volta aqui para eles de novo. Leite com o Paranaense. Vem avançando. Chega no camisa 20. Vão trocando passes. Fecha o bate. Não deixa. Bem demais nosso goleiro. Vamos lá. A gente não pode levar o gol deles. É ganhar ou ganhar. Se levar o gol, o time vai se abalar. Eita, nós. Falta perigosa para o Atlético Paranaense. Cobraram? Ah, não, 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 não. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Meu Deus. A gente nunca leva gol de falta, quase. E justo na última rodada que a gente precisa ganhar ou ganhar. E o Flamengo precisa perder ou perder. Tudo bem que eles têm que perder, mas a gente tem que ganhar a qualquer custo, né? E já começamos levando o gol aqui. Isso é péssimo. Mas eu ainda acredito. Eu confio. Vamos lá. Confio no confiança. Reis. O Gabrigues. E olha o gol. Gol. É do confiança. Vamos. Gabrigues. Que jogada. Ari. Agora sim, o Itor fazia tempo que não jogava bem. Fez um passe sensacional para o Reis. E o Gabrigues na linha do impedimento, quase, por alguns milímetros que ele não estava impedido. Conseguiu cabecear. Antecipou ao zagueirão. E aí, é um a um agora. Conseguimos empatar a partida. Para cima, confiança. Para cima, que ainda dá. 1% de chance e 99% de fé. Olha a bola para o Ari. Chega no Gabrigues. Olha o chute. E acaba o primeiro tempo. 1x1. O time não está abalado. Está tudo igual. Agora é foco. Foco total para o segundo tempo. A gente precisa fazer o gol. Começa o segundo tempo. Vai Xandritan. Para o Reis. Olha o Gabrigues passando. Gabrigues está na área. Pode vir o cruzamento. Gabrigues. Saiu bem na disputa. Mandou lá para o ataque. Abriu ali pela direita. Gabrigues. Recebeu a bola sem marcação. Olha o cruzamento. Ganhamos um escanteio. Está quase acabando a partida. Só faltam 10 minutos. O gol descanteio. O gol descanteio agora seria essencial. Bola chegando no Gabrigues. Vamos. 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 Gol. É do gol. Fiança. Me empolver. Me empolver. Me empolver. Agora peço perdão pela narração um pouco exagerada. Mas é esse sentimento que eu tive quando saiu esse gol. E não só saiu um gol no finalzinho faltando 10 minutos. Mas ainda foi do Gabrigues. Do jogador dessa série. Então eu acho que tem tudo para a gente acabar. Para a gente se despedir do confiança com chave de ouro. Como vocês sabem. Essa é a nossa última partida pelo confiança. E eu queria muito que a gente se despedisse com chave nem de ouro. Mas sim de diamante. Nossa. Mas sim de diamante. Ganhando a partida. Com os gols do Gabrigues. E quem sabe levando o Brasileirão. Então vamos lá. Agora concentração para defender aqui. Ataque de confiança. O Gabrigues de volante aqui. Vem voltando para defender o Gabrigues. Tira, tira. Vamos, tira. Acabou. A gente só vai descobrir agora. Se levamos ou não. Pelo jeito não, né? Pelo jeito o Flamengo ganhou. Será? Estão aplaudindo os jogadores. Olha aí o Gabrigues. A grande despedida do confiança. Não levamos o Brasileirão. Muito, infelizmente. Flamengo ganhou. Bateu o Internacional por 4x1. Ficamos por um triste levar. Mas acontece, né? Olha aí a tabela. Flamengo com 85 pontos. O Flamengo com 85 pontos. Confiança com 83. Palmeiras 66. Grêmio 64. Atlético Mineiro 61. Quem caiu para essa Série B foi, olha lá, o São Paulo caiu para a Série B. Como sou palmeirense, eu gostei de ver isso aqui, hein? Muito triste a gente não ter levado o Brasileirão. Mas acontece, né? Às vezes a gente tem que aceitar e aprender com os nossos erros. E é bola para frente. Não foi dessa vez, mas da próxima vai. Não com confiança. Porque, como já dito, eu não gostaria mais aqui. Mas eu só tenho a agradecer. Sim, falando por mim mesmo. Não pelo Gabrigues como personagem. Mas sim, só tenho a agradecer pelo confiança. Por tudo que ele fez aqui para o canal. Por essa passagem incrível. Acredito que o Gabrigues é o maior jogador da história do confiança. Peço desculpa por ser meio bruto. Meio ruim demais às vezes, né? Mas acontece. E eu só queria agradecer ao confiança. Ao PES. E ao Gabrigues. Por tudo isso que eles me proporcionaram. O canal ainda não é muito grande. Mil e poucos inscritos. Mas, graças ao Gabrigues. Graças ao confiança. Nós estamos crescendo. E junto com vocês. Eu sei que a gente vai conquistar muitos títulos. Não foi dessa vez, mas é da próxima. Foi anunciada a seleção da temporada. A seleção do ano aqui do Brasileirão. E tem Vanderlei no gol. Dupla de zaga é Gustavo Gomes e Rodrigo Caio. Nas laterais, Matias Vinha e Mailton. No meio nós temos Gerson, Madson, Matheus Henrique e Arrascaeta. E lá de dupla de ataque nós temos o Gabigol e o Gabrigol. Olha só, Neymar bola de ouro. Quem diria, hein? Neymar Júnior é o melhor jogador do ano. Melhor do mundo. Vamos ver aqui a animação. O Gabrigues triste, né? Na próxima a gente leva a taça. Gabrigues Martinelli dando seu depoimento. Falando as palavras de incentivo. Para todos os torcedores e jogadores do confiança. Ali o menino Ney, adulto Ney com a bola de ouro. Mais algumas reportagens. E vamos avançar no calendário. Para ver o anúncio do melhor jogador da América. O melhor jogador da Ásia foi o Anderson Talisca. Mas esse aqui não importa muito, né? Da Ásia. Vamos descobrir O melhor jogador da América do Sul. Quem será que vai levar? Arrascaíta. Infelizmente não foi o Gabrigues dessa vez. Que pena, hein? Eu estava confiante, mas Arrascaíta é jogo demais. Vamos então avançar no tempo e pedir a minha transferência para o Palmeiras. Vamos então para a próxima temporada em 3. 3, 2, 1. E fomos. Agora estamos em 2022. Furacão Gabrigues Martinelli com seu visual antigo. Os números da temporada aí. 49 jogos. 22 gols. 8 assistências. Números muito bons. E o histórico da carreira. Ele tem quase 100 jogos já. Para quem ficou curioso, subiu para a primeira divisão Atlético Goianiense, Guarani, Fortaleza e Ponte Preta. E caiu para a Série B, Sport, São Paulo, Havaí e Goiás. A janela de transferências está aberta. E vou aqui pedir para me transferir para o Palmeiras novamente. Se eles recusarem, estou pensando em um outro time aqui. E já falo para vocês. Mas vamos primeiro ver se dá para ir para o Palmeiras, né? Quem sabe dá. E veio pedido. E agora o meu empresário horrível, que não conseguiu negociar nas outras 7 vezes que eu fui rejeitado, está conversando com o Palmeiras. Olha pessoal, o Palmeiras me recusou 3 vezes aqui. 3 respostas do Palmeiras rejeitando a minha oferta para jogar lá. Então é como diz o ditado, se não pode derrotá-los, junte-se a eles. Adivinha para qual time eu vou pedir para me transferir? Exatamente. Flamengo. Vamos ver se o Flamengo aceita. E já volto com vocês. Nossa, esse meu empresário aqui é um incompetente, né? Não consegue conversar com nenhum time. Olha, Palmeiras, Flamengo. Não consegue conversar com ninguém esse cara. Eu preciso contratar um novo empresário. Fora de cogitação isso aqui. Vou pedir de novo. Vou pedir 3 vezes para ir para o Flamengo. Se não der, eu vou pensar em outro time. Mas eu queria ou o Palmeiras ou o Flamengo para o cenário que o Gabrigo está. Eu acho que a Europa, mesmo que ele seja um bom jogador, ainda não queria ir para a Europa. Eu queria ficar no Brasil por enquanto, né? Eu já começo a Copa do Brasil também. Eu preciso escolher logo um time novo. Olha as notícias. Tottenham contratou o Vardy. Flamengo. Eles aceitaram. Rogério Senna ali, ó. Negociação bem sucedida. É isso, pessoal. Aceitaram. E assim que eu vou acabar o episódio. No próximo vai começar a nova temporada. E estaremos jogando no Flamengo. Muito obrigado. Muito obrigado, confiança. Inclusive, eu vou fazer uma música para agradecer a tudo que passamos aqui no confiança, né? Então, muito obrigado, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada até aqui. Mas ainda temos muito para conquistar pela frente. Espero que vocês estejam gostando dessa série. E a próxima etapa da nossa carreira é essa. Iremos para o Flamengo. Valeu. Falou. E fui!